Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade A mulher que você quer tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina brejeira do interior De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego, teu calor Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, ferveu Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, ferveu Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, ferveu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, ferveu De menina, mulher, o que você quiser